A maioria dos pilotos, quando tá aprendendo a voar, raramente ultrapassa 5.500, 6.500 peças. Só depois que a gente tá com o PP ou tá com a aeronave própria, a gente começa a fazer voos mais altos. E aí a gente se depara com outro problema, né? Como é que eu determino, de uma maneira bem prática, o meu ideal de descida? Então hoje eu vou explicar um macete pra você fazer uma conta bem rapidinha quando você tá em voo. Então, bora voar? Quando você tá voando muito alto, você não pode simplesmente tirar o motor e sair descendo muito rapidamente. Porque você pode até danificar o seu motor se ele esfriar demais. Os passageiros também podem sentir um certo desconforto. Então o ideal é que você faça uma descida gradual. Como é que você calcula então o ponto dessa descida gradual? O macete é o seguinte. Vamos supor que você precisa descer 5.000 pés. Você vai pousar num aeroporto que está, vamos supor, no nível do mar. O circuito é feito a 1.000 pés. Você tá voando a 3.000 pés, vamos supor. Então você tem que descer 5.000. O ideal de descida, calculado da seguinte forma. Você pega essa distância, 5.000 pés, ou 5. Multiplica por 3. Então tem 15. Então o seu ideal de descida começa a 15 milhas de distância. Opa, peraí. Vamos conferir essa conta? Você lembra das aulinhas de trigonometria, né? Então você sabe que se dividir 5.000 pés pela tangente de um ângulo de 3 graus, você vai ter a distância para iniciar uma rampa de 3 graus. Então é só dividir 5.000 por 0,0524, depois multiplicar por 0,3048 para transformar para metros, e depois dividir por 1.852 para ter a distância em milhas náuticas. Meio complicadinho para fazer em voo, né? Mas se você multiplicar os milhares de pés a descer por 3, vai ter um resultado muito próximo, simples assim. É a minha razão de descida. Tem um macete para você calcular essa razão de descida. Você pega a sua velocidade, multiplica por 5. Pega a sua GS, vamos supor, 100 nós, e multiplica por 5. Então você tem 500. Então você vai descer a uma razão de 500 pés por minuto. Peraí, peraí, peraí. GS de 100 nós vezes 5 dá 500 pés por minuto. A 100 nós você levaria 9,4 minutos para percorrer essa distância. E a 500 pés por minuto, você levaria 10 minutos para descer os 5 mil pés. É, faz sentido. É uma aproximação, mas é uma forma bem rápida de calcular o ideal de descida e a razão de descida. Experimenta aí no seu próximo voo e me fala como é que foi. Então, bora, bora? Tchau.